Tropas a caminho! Ai, para! Tá doendo. Perdeu quantas, Saiz? 3? Não, 4 e ganhamos 4. Perdeu 4 seguida? Não, é, a gente ganhou 4 seguida e perdeu a primeira lá, do Broody. Se tava de carinha, tava de Broody. Ah, é. Nós estamos com os 3 derrotas que vivem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ela tá sem energia, tá sem energia. Olha a vida dela. Perdeu minha catapa. Turulinho, esbagaçando aqui o early game, esse corno. Vou morrer pra Selena, mano. A vida não é um morango, não. Antídoto, não funciona aqui. Lua! Cuidado aí, a Fanny pegou a gotinha. Tá. Lá, tá por aí. Ainda no strike barranco, né? Uhum. Carambolas, carambolas. Ah, ah, ah. Carambolas! 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 Olha, cara! Carambolas! Eu穿i para Fatima eliminares que ele decide. Opa! Tomei. Tomei. Ela então sorriu. Pior que eu vou atacar aqui. Ninguém dá dano aqui, só tô vendo. Ai, para. Tá doendo. Pô, permanece aí, tô voltando aí. Tá. Uma bolachinha de limão. Ai! Puta Johnson, outra. Ah, flashou, flashou. Elas gostam assim. Uh, uh, uh. Bolachinha de limão. Vai bot, vai bot, vai bot. Meu Deus, Johnson. O Johnson bateu no caminho. Foi mal, foi mal. Tá de boa. A Fanny quase morreu. Pelo. Pelo, o Noxon tem dano, nem eu já vou agangar. Muito difícil ela matar. Ah, vou parar aqui na gotinha, não vou com esse cara não. Não. Tamo lascado. Só aqui. Ah lá, ele bate sempre no mesmo lugar, velho. Sou um novo jogador de banda. Tô chegando aí. Será que eu já limpei lane aqui? Eu subi lá. Vamo lá então. Vou ver o Zonk. Opa. É uma péssima ideia lutar ali pra mim. Uhum. Tentar parar ela pra alunar em você com a segunda. Tentar parar ela pra alunar em você com a segunda. Opa. Pô. Porra, vinte e três segundos ainda, velho. Esse super game vai dar uma dita. Ah, caramba. Tentar parar ela pra alunar em você com a segunda. Não, não. Não, não. Hum. 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 Tô roubado, mano. Tô muito sem vida. Tô roubado, mano. Tô muito sem vida. Tá. É, eu tô aqui fazendo a melhor que nada. Cuidado aí, não tenho visão da Fanny. Acho que ela vai descer. Acho que ela vai descer. Gostou que ela vai subrando aqui, né? Oh, caramba. Deixa eu achar rugido aqui. Que eu consigo meter dano pra caralho. Pera vida aqui no Red. Mas só não deu pra segurar a torre. Mas tirei o Bruno. Tá bom. Se as play do Johnson começar encaixado, vai dar bom. Você K12 ele com o carro certinho, mano. Já é, né? É. Confia, pô. É só colocar isso na mente do ser humano. É. 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 Já cai sem vida aí. Aí. Ah Droga. Eu ia parar de matar, mas a family me tesourou, velho. Ah, porque tá bom, foi o melhor que eu pensava. credoesti recuar recuai. Ou não né. Viu? Hei morreu. Ou não. Ou não né. Foguetinho da renome igual. Tá bom, tá bom. Agora ele produziu uma play boa. Eu flechei ali, galera, porque vai que eu meto o Manex. Ligado aí que eu favorizo o Manex. Ah, rapaz, o Tio começou a empolgar. Ele viu que dá certo. Eu podia bater no mid, tá bom. Morrendo! Os caras do Saber não evite o eliminato. Pra bem, é, começou, o gigante acordou. Ah, apretando essa nua. Isatan poderia estar muito melhor sem o Esquadrão Saber. Caralho! Caralho! É louco. Deve ter tão maluco, mano. Pô, o Blue da Fanny vai nascer lá. Não quer descer lá rapidão, não? Dá pra ir, mano, dá pra ir. Ah, o AK me pegou aqui no caminho lá. Ah, eu tô sem ult. Eu quis matar, eu quis matar pra pegar o Movie Speed. ROUBAMOS O COMO? CORRE, BERG! Nós o reivindicamos! Que covelzão, CORRE! Beleza. Nós só atirando a ult do cara, ele vai lá e dar. Nossa, Brunin comprou imune. Brunin se imune, o Bupa. Pouso. Hehe. Triste. Ainda tô fazendo imune. É, é, é. Vamo lá, vamo lá. Mita, mita. Ai, eu tô de metralhadora. Caralho! Ai, eu tô de metralhadora e bomba, né? Puta que pariu, hein? Eita porra. Fiz cocô! Hehe. Vai bater aqui. Não! Eita! Dá pra trocar? No carro não. Não, não dá! Aaaaah! Hehe. É. O grido pior hoje. Um nockzinha véia. Vai entrar no jogo como ela tá. Só pra frente. Púrpura é um novo preto. Púrpura é um novo preto. Púrpura é um novo preto. Boa. Vral! Uh, nome de Lorde? Vral! Ih, também stun, também stun, também stun! disposition! Ai ai. Eheheh, socorro! Caramba, que mentira, véi. Noho, seco. Quando nós pegaни vantagem, hein? Ok. Ah, para! Está doendo! Mano, é só pegar side Que fica grudado na side mesmo, né, mano É Para, está doendo Para, por favor Está doendo Não vou Eita porra Boa, boa, boa Batei ainda Elas gostam lá assim Cadê o Jonção, velho? Ele pediu uma carona, mas ele foi embora Dava seu Lord, ainda não? Tô indo lá Boa, boa, boa Boa, boa Quer pegar o Red, é melhor, né, para você que está de 12 É Por favor, meu, meu, meu glorioso Elas gostam lá assim Carambolas, homens, a partida não está nada fácil Oh, rapazes, é possível deixar aquele like, dar aquela compartilhadinha, se inscrever no canal, quiser participar do grupo aí, é o link da descrição, se quiser comprar diamantes mais baratos, é o link da Smile One, eu tenho o meu próprio link, e comprando através do meu link, você me ajuda, paca Onde está o Jonção, deixa o Jonção de gelinho Vai, Mati. Não! Não! Elas gostam assim. Seu time destruiu e não se entregar Troca pra sniper imundiça Isso? Não não não! Aaaaaaa hurdle Não! Tá sem mortal? Não, tô de imune. Ah. Foda-se. Ah, vale. Melhor recuar, recuo com tudo aí no luto. Tá com o Bruno. Caramba, bolas homens. O Akai me atacou. Por que o mobile laser não aparece no servidor europeu? Porque o evento tá tendo pra cá e pra Ásia. Usam um VPN, mano. Usam um VPN, coloca no Brasil e pronto. Nossa torre foi destruída. Vamos lá, ratos. Eu não mordo. Não, esperava eu, curto. Ah, não. Não adianta o som. O dinheiro para a liberdade. E aí Cara, ali eu meti um flash e foda, porque eu pensei, ah, vai que o povo vê o Zuta em outro cara. Sai do Ranger. Pior que o final de Deus ficou marcado, mas foi em você. Vai, 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 vai. Atropela! Não! O Bruno é nosso top, mano. Olha lá, fã andando split. Não! Ah, não. Não! 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 Atraque o Lorde. Vem, minha, volta. Vem aqui, vem. Se eu não enfio essa doze na sua bunda. Eu tô aqui. Pera, os caras estão nessa moita aí. Não vai babando, não. Cuidado. Com o time, mano. Nó, deve tá. Alar. Ah, o boneco travou. Pô, eu acho que uma porca do botão direito. Sei lá. Pega aqui o Red, o Red, o Red. Mano eu to falando pra vocês cara, eu ando com uma, pra quem me acompanha sabe que o Johnson é um dos heróis que eu mais odiava Só que o Game Late Game mano, eu to tendo muita sorte com o Johnson Pega lá o nosso head Pega lá o nosso head Deixa esse head Mas acaba de fazer Lorde, pra que brigar lá mano Poxa, nunca critiquei moleque, briga mesmo Toma Vai toma Vai toma 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 Vou forçar o imune dele, você mata? Eita poxa Deixa logo um flechão pra tentar GG, GG mano Ah mano aqui é só pôr a 12 aqui, grudar no next Pronto, já era Toma Toma Caralho moleque, o Johnson mano, que era o herói que me dava azar Hoje é o herói da sorte Caralho Maluco Na moral, pra mim a Béia quando tem rugido e lá no desespero ela é imune